Fala galera, tudo bom com vocês? Cara, mais um vídeo aqui no canal, muito prazer, pra quem não me conhece, meu nome é Vitória, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo, tá? A gente vai reagir Shigaraki, o sucessor do mal, a Nihap, tá? Produção Hunter. Eu já vou trocar aqui, eu já quero iniciar logo. Cara, eu já assisti Boku no Hero, parei na quinta temporada no episódio 2, porém faz muito tanto tempo que eu não assisti esse anime, que eu não lembro de nada. Não vou falar que eu não lembro de nada, mas eu vou falar que eu não lembro de 80% do que rola. Mano, eu sei que é um anime que é muito bom, né? Eu pretendo muito assistir tudo de novo, né? Pra continuar a temporada que eu não assisti, né? Da quinta temporada, não sei se teve mais, enfim. E é isso, então antes de começar, deixa o like, se inscreve, Shigaraki é um personagem muito top e eu nem lembro direito como é que funciona o poder dele, eu sei que ele tem umas mãos. Vamos lá pro vídeo? Aí no final eu falo o que eu achei. Play. Os principais jogos da Liga dos Campeões estão voltando muito em breve, ou seja, o Campeonato Brasileiro de Futebol está a todo vapor. E vocês, rapaziada, tamo junto. Vai no link dele. Mix Master Tech. Beach Hunter. Edição Sêmega. Muita gente. Deve tá foda, hein? Voz e letra A. Olha a vibe. Mas será que você não vê o quanto isso foi? Eu não mereço isso. O passado da minha família eu descobri. Meu pai odeia heróis e descontem em mim. Quando descobriu do meu sonho ele não aceitou. E me castigou. O que foi que eu fiz para merecer? Ter minha família não tento parar. A torceira não para o que é que eu vou fazer? Tentei meu poder e não consigo controlar. Naquele momento eu não entendia quem eu tocava, vinha se desfazer. Eu só queria ajudar, ir desesperado, corria pra quem pudesse socorrer. Matar toda a minha família, ali partiu meu coração. Fecheira feita por meu pai, me trouxe com soção. As ruas, moeira, procurei. Mas ninguém veio me ajudar e eu me cansei. Ele me acolhe, ensina tudo o que eu sei. E mostra o caminho que agora eu trilharei. Eita! Você se incomoda e me obriga a matar. A pele não para de coçar. A pele não para de coçar. Ele disse e deu seu corpo o que ele deseja logo. Eu tirei minhas duas fitas. Tenho um pingo de remorso. As mãos estão para eu me lembrar. Me lembrar do que me fizeram passar. Que o desafio das esses final days. Que o F.L. e heros é que eu sei meu way. Agora eu sei quem sou. Tô claro, hoje eu vejo. Eu sou o simbolo do mesmo. Que o F.L. e heros é que eu sei. Mas esse não é o único plano. Eu sou o sucesso disso tudo. A era do Walmart tá acabando. Tudo só falo diz tem que merda. Dura porque ele é melhor que eu. O objetivo é o F.L. e heros é que eu vou matar o Walmart. Porque sua capa não me protegeu. Tu é pra culpar. Eles serão de nós, mas... Ah, esse eu lembro. Tenta calar nossa voz. Você perdeu. Todo fruto dos esforços. Agora tudo que você vai ser meu e minha era começa. Pouco a pouco eu falei de tudo pra ganhar seu respeito. Agora é meu. Tropo vai, resgata um companheiro. Na metrô você é patético, mas valeu por me lembrar. A evolução do meu poder veio após meu despertar. Dinheiro louco ao indivíduos que agora possui o céu. Ele teve um despertar. Meu Deus, o que que é isso? Ganhar poder é a resposta. Antes ainda precisava tocar. Mas agora eu desintegro tudo em volta. Erox de merda não percebe que sempre vai ter alguém. Que vocês não podem salvar e se alguém sentou nessa questão. Se você não se tem mais no rua. Jogão debaixo do tapete esquecem mais. Eu não esqueço o que sempre fui a vez. Levantou a força do poder. Ainda quer dizer de euforar. Gente, eu não sabia nada disso. Nós. É o começo da minha... Nós. Nós. Mãe de você não tá mais aqui para os proteger. Então, América, a próxima é você. Você me reza com a maldição. Assim como ele, você cairá. Está, eu prometo, vou apagar seu brilho. Roupando o poder pra me justificar. Seu eu, eu, você é meu nome. Na condição, pois está errado. Vixe, cara, que eu vou for onde? Ele matou o papo. Eu sou o símbolo do medo. Ele matou o Bakugou. Eu vou olhar de novo. Você me reza com a maldição. Assim como ele, você cairá. Está, eu prometo, vou apagar seu brilho. Roupando o poder pra me justificar. Seu eu, eu, você é meu nome. Na condição, pois está errado. Vixe, cara, que eu vou for onde? Eu sou o mal encarnado. Eu vou tentar atacar. Nós te esperávamos. Este imor é incessável. Eu sou o meu salvador. A vitória tá ameaçada. O jogo vai ser o final. Porque eu matei o seu amigo. Eu sou o símbolo do medo. Eu sou o símbolo do medo. Eu sou o símbolo do medo. Cara, eu parei na quinta temporada. Eu não lembro o que aconteceu, como eu falei no começo. E, cara, eu tô sem o que falar. O Bakugou, ele é o meu favorito. O Bakugou, ele é o meu favorito, cara. Tipo, ele tem aquela personalidade dele, sabe? Chato. Meu, eu não suportava ele no início. Mas depois ele começa a ter um desenvolvimento muito bom. Então, tipo, é aquele personagem que a gente acaba se apegando. Pelo menos eu. E ele se tornou o meu favorito. E... E... Ele... Morreu. Eu tô sem... Eu não tava esperando, tipo... Eu não... Porque... Eu não sei o que falar. Perdi todo o foco que eu ia falar, gente. Perdi. Não sei mais o que eu vou falar. Pelo que eu entendi. Ele desperta. Ele fica dentro de uma cápsula ali. Ele desperta, né? Depois que o... Quando o... O Alphuron. Se eu não me engano. O Alphuron, o nome dele, né? E o... All Might. Eles lutaram. Ali foi, tipo, acabou. Foi a era deles. Acabou. Começou uma nova era ali. Tanto que o All Might vira. Eu lembro muito bem dessa cena. Que foi uma cena muito marcante. Que ele fala, tipo... O próximo vai ser você. Querendo falar que... O próximo seria o Midoriya. E ali, como será o Shigaraki? Cara, foi isso. Aí... Depois disso... Eu não sei mais o que ocorre. O que ocorre disso. Enfim... Exumindo aqui. Pelo que eu entendi. Ele fica dentro de uma cápsula. Absorvendo o poder. Né? Mudando a forma. Antigamente ele precisava tocar pra desintegrar. Agora ele consegue, tipo... Fazer tudo virar o pó ao redor dele. Imagina como ele tá forte, cara. E... Ele... Despertou. Teve um despertar. E... Aqui... Ele falou assim... Sua cópia maldita. Nananana. Ok. Aí ele falou assim... Vocês nos atacaram. Mas a gente já esperava. Eles estavam lutando ali pelo que vai ser uma guerra que vai ocorrer. Uma guerra. Eu posso falar assim. Enfim. E... O Bakugou, cara. Eu tenho vontade de chorar. Eu não tava esperando. Mas esse som ficou muito bom. Eu já não sei mais o que pensar. Já não sei mais o que falar. Se realmente o Bakugou... Eu vou ficar muito mal. Vou ficar muito triste. Enfim. Espero que vocês tenham gostado. A edição ficou sensacional. Parabéns. A edição, tipo... Cara, deixa a gente fixada assim. Ficou muito boa. O Anny, mais uma vez, mandando muito bem nas vozes que ele tava fazendo aqui. Cara, a evolução dele é gritante. É enorme. É muito boa de se ver. É muito boa de escutar. E ficou muito bom esse som. Espero que vocês tenham gostado. Me expliquem mais aqui. Né? Não dê literalmente assim spoiler. Mas pode me explicar o que tá ocorrendo. Porque é um anime que eu pretendo voltar a ver tudo no início pra assistir. E eu fiquei triste. Eu não sei o que esperar. É isso. Tamo junto. Tchau.